Fala aí rapaziada, Marcelo Machado para mais um vídeozão do canal. Curizado, então como vocês viram no último vídeo, eu vim aqui descarregar, fazer um negócio. Vou lá comprar os palafusos, começar a arrumar o carro, testar. Então hoje o dia vai ser um corre tremendo e a gente vai estar, vou ter que testar o carro para ver se vai ficar bom, senão vou ter que desmontar de novo, dar um jeito, fazer funcionar, enfim. Mas vai dar boa, vai ficar certo. Então vou começar a me ajeitar aqui, estou meio perdido, não sabendo por onde eu começo o dia aqui, aqui no box. Então eu acho que agora eu tenho já que pegar combustível, estou sem, tenho que ir lá no Biratã, montar os pneus e pintar umas rodas que eu tenho aí que eu vou usar para escalonhas radicais, com os pneus mais estreitos. E testar o carro, né? Ir lá comprar os palafusos, montar, testar o carro, mais tarde vamos trocar o óleo, deixar tudo certo para amanhã. No caso hoje, né? Para vocês aí é hoje que o vídeo de esse vídeo provavelmente vai estar passando sábado. E no caso hoje é sexta. Então gurizada, vão acompanhando aí, que o corre vai ser grande. E quero mostrar o máximo para vocês aí, e como que é a correria aí, a correria para a gente estar fazendo as coisas funcionarem. Beleza? Acompanhando, fechou? E aí rapaziada, olha os carros chegando, que animal esse Silvia, muito bonito. Carro novo do André, ó. Silvia também, um S13 gurizada, olha que top isso aqui. Animal. Muito legal. Aí rapaziada, estamos aqui já com o Valsir, para instalar os espelhos novos aqui no Laranjão. O Victor já trouxe os parafusos aí, que a gente vai botar aqui embaixo. E daqui a pouco eu vou testar o carro, ver se ficou bom, a questão do bolachão ali, da diferencial. E é isso. Depois correria, trocar pneu, caramba. É fácil não. Mas já, já, vai estar tirando o Laranjão. Ah, e olha só. Lanterna aqui, como é que ficou, ó. Depois eu vou mostrar para vocês acesa. Ficou muito bonito. E aí, vamos testar o carro agora aqui, vamos ver como vai ficar. Vamos ver como vai ficar. O que é isso? É, rapaziada, infelizmente não deu certo, não deu, escapou de novo. Quebrou o que? Quebrou a tulipa? Não acredito nisso, já está chegando aqui, acho que é ele ali, chegou ali, vai dar auxílio para a gente agora, eita, o Balsir está me dando a mão ali, desmontando, bom, a gente tem uma tulipa ali, a trizeta ali, tem, pelo menos tem ali, não é fácil, gurizada, chegou a salvação, seu Gerson, quebrou a trizeta também ali, quando saltou, ele deve ter forçado tudo, né, é, pepino, é, Deus do céu, só pela cara do homem já me apavorei, Mas é isso, gurizada, vamos ver o que acontece, depois eu, eu falo para vocês. Então, rapaziada, ó, estamos aqui, o Balsir voltou, o Moisés chegou, o Gerson foi embora, falou o que a gente tem que fazer, a gente vai montar aqui, já era. Então tá, né, estamos aqui, ó, e aí, olha quem está aí, o pai, e aí, de boa? Eu sou de boa. Ah, malandrão. Então é isso, rapaziada, começamos a montar aqui já, ó, gurizada ali, o Balsir. Ai, 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 e o Moisés? Vamos que vamos. A gente fez uma adaptação aí, gurizada, tomar que dê certo, vamos testar. Então, rapaziada, quase pronto aqui para a gente testar. Começou os treinos lá já, pista liberada. E é isso, esperar que dê certo. Antes de eu ir para lá, eu vou testar o carro aqui em cima, dar uma forçada aqui, nesse espaço aqui mesmo, para depois ir para lá. Bom, estamos de volta, rapaziada, estou aqui aquecendo o carro, o carro alto, engatado a segunda, deixar esquentar bem, olha o novo, do diferencial. Então, vamos ver o motor cego, já é sexta-feira, olha o barião me chamando aqui, sexta-feira, cinco e vinte e dois, certo? Vamos deixar esquentar um pouco, deixar esquentar um pouco, mas é. Então, daqui a pouquinho eu boto para vocês, gurizada, tá tenso, vamos ver, vai dar certo, agora vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Então, rapaziada, testamos o carro, vocês viram ali, ficou top, agora a gente vai levar o carro lá para baixo ou para a fila, vou dar uma volta para testar na pista, né? Então, a princípio tudo certo, agora vamos fazer fumaça. Levando o Uber aqui, ó, Uberzão, Laranjão, levando o patrão lá para baixo, nós. É isso aí, galera, vamos dar os dois pés agora, seja o que Deus quiser, vai dar certo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, идет. Piazada, tem que esperar agora, o carro tá esquentando, eu tenho que cofrir a água, vou ter que comprar um burro rifador de água. Rapaziada, funcionou, dei a volta ali, acho que a gente não filmou por fora, enfim, tá aí o bichão. Agradecer aqui, Valcir, Moisés, salvaram o rolê, piazada. Agradecer ao Pardal também que fez a peça junto com o Gerson, né, obviamente. Agradecer ao William também, amigo dele, que ontem também fizeram a função, né, da galera envolvida. Show de bola, mas cheio de papo, eu vou andar de novo e tu filma pra nós, fechou? Música 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 Aí tirei o tapete. Depois é só ajeitar, só dar uma ajeitada ali pra prender melhor que resolve. Mas tirei, vim abastecer aqui no box, voltar lá pra pista e tentar dar mais uma volta, fechou? Tudo certo, gurizada, tudo certo. Rapaziada, não é fácil. Não é fácil, tô andando ali. A questão do diferencial, ok, show de bola, perfeito. Achei que agora o carro tava alinhado. Aquela hora que eu tô com a cabeça lelé já, aquela hora ali que deu problema na pista que eu parei o acelerador. Travou no tapete, a gente tirou o tapete já, resolveu o problema, só foi um susto. Show de bola. Só que eu andando, eu notei que na Fultec tava dando desaviso de carregando muito pouco. Carregando pouco, pouco, pouco e eu achei estranho. Parei aqui no box, o Zé, a gente mediu ali, tá carregando 12,5 só. Não tá carregando a bateria. Não tá carregando a bateria. Tanto que eu fui pegar o carro e já nem pegou mais. Então o meu alternador que a gente colocou, deu problema. Só que é complicado, porque a carcaça desse alternador que a gente botou, a gente modificou ela pra adaptar pra posição aqui. Então não tem só como ir ali, pegar outro alternador e botar. Seria muito bom se fosse isso, mas não é. Então a gente tá com esse problema. Pois é, se for lá no Gerson, pegar umas ferramentas a mais que eu não tenho aqui. Pra voltar aqui, a gente vai desmontar o alternador, gurizada. E amanhã de manhã cedo, vamos ver pra arrumar. Ou vou dar pro Zé tentar arrumar hoje ainda. Não sei. Vamos ver o que acontece aqui. Eu vou atualizando vocês, mas não tá fácil não, hein. Vai ser uma batalha. Vai ser batalha hoje. Mas é isso. Tô acompanhando aí. Olha aí, rapaziada. Olha quem vem me ajudar. E aí, Zé? E aí? Vai, Marno. Quê, 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 quê. Tá cheio de mosquito aqui, meu Deus do céu. Oi? Fiquei no vácuo. Fiquei no vácuo. Fiquei no vácuo. Fiquei no vácuo. Patrônia ligando. Quer atender na hora, né? É. Vamos esticar a correia, vamos ver. Viu? Fiquei no vácuo. Tá cheio de correia. Puxa, Zé. Puxa, Zé. Puxa sozinho, porque estamos lá no pior longo. Então, rapaziada, tomara que eu seja o treinador. Tem uma grande chance. Vamos ver. Aí, rapaziada, ó. Trocando o óleo. A gente conseguiu apertar um pouco a correia. Meu amigo Zé da Eletran. Mandou a bateria nova. E óleuzão aqui, ó. Vamos mostrar aqui para a galera. Óleo da Fux. Titã Super 100 Long Life 5W40, top demais, quase 7 litros e é isso, daqui a pouco vamos fazer funcionar para ver se vai funcionar, o sistema do alternador, ver se deu certo, enfim, é isso aí. Aí rapaziada, colocamos já o óleo da Fuchs, agora GT Regal, minha GT Racing, motor, esse aqui é o que faz a proteção para a gente né, faz a diferença, isso aí, vamos lá então, olha, esse é top, rapaziada, a gente trocou o óleo já como vocês viram, a gente apertou a correia, estamos trocando a bateria, trocou já a bateria, show, show de bola, tudo pronto, acompanhamos o nível do óleo, nível da direção, princípio tudo certo, já vamos testar o carro já em seguida, e aqui tá a galera, aqui ó, Vitoca, equipe, colando aqui, aproveitando a luz do box, hein Vitoca, aí Marcelo, valeu hein, obrigado Marcelo, eu forneço a luz aí para terminar de adesivar o carro, show de bola, show de bola, ô Vitoca, vai sair vídeo do Laranjão ou não vai? Vai dessa vez vai ter que sair né, tá filmado aqui ó, tá filmado hein, show de bola, ó, tem aqui ó, filmado galera, o Vitoca aqui, tem que fazer o vídeozão do Laranjão, é isso aí, show de bola, o Vitoca vai dar com o Silvinho aqui também ó, tá terminando de colar os adesivos dos patrocinadores dele, show de bola, apaziada então é o seguinte, fizemos todos os trâmites, vamos dar um rolezão para testar, contei a bateria nova da Eletran, meu amigo Zé, salvou a gente, tá em 12 aqui desligado, olha lá, 11.9, vamos ligar o bichão, 13.1, na verdade tem uma perca aqui, mas chega na bateria 14, tá tudo certo, era só regulagem mesmo da correia, show de bola, vou dar uma testada na pista aqui, é isso. Então rapaziada, deu a volta ali, tudo certo, tudo certo, só não dá pressão ali, pode estourar alguma mangueira, eu já estourei uma mangueira assim. Então assim ó, gurizada, o que a gente vai fazer agora? Ganhei um presente da Radiex, que a gente tava só com água aqui, vou mostrar pra vocês aqui ó, olha, olha que top isso aqui, a gente vai botar no Laranjão, show de bola. Então galera, o Instagram da Radiex tá aqui embaixo, que vai estar usando produtos do Laranjão. Então gurizada, a gente vai fazer a limpeza aqui, daqui a pouco vamos botar o Radiex. Então rapaziada ó, clicando já o Radiex, deixei a bomba elétrica ligada pra circular. E aí rapaziada ó, fizeram o freio lá, aí funcionou, graças ao Zé, obrigado. Olha a hora, dez e meia quase, estamos finalizando, agora tá tudo certo, falta só lavar, trocar os pneus e acelerar. Ah, pode desligar a geral, Plot, só a vermelha lá ó, gira lá ó, não, 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 eu filmei, não, geral filho lá ó. Quase saiu andando com o carro aqui já, então é isso, e aí pessoal, tudo bom, e aí Cléia, tranquilo? Zé, obrigado, valeu, obrigado mesmo. Tamo junto, eu vou lavar a mão e vamos comer, vamos lá? Isso aí, eu tenho que ir pra casa, mas é isso, obrigado velho, pela função, Plot, obrigado pela função, Tani, obrigado pela função, e é isso rapaziada, tá tarde, tô exausto, cansado pra caramba, Deu tudo certo, amanhã vamos acelerar e rezar que deu tudo certo, não dei nenhum problema, Tô cansado demais, preciso dormir, não, dormi, comeu um negócio e dormi, porque eu não comi nada o dia inteiro, É, meu Deus do céu, perrengue hoje, mas tamo aí, tamo on, tamo ativo. Então, gurizada, vou finalizar esse vídeo, falei com o Rafa, talvez passe meio dia amanhã, No caso, sábado, e aí depois a gente vai tá gravando o nosso correndo, que tá mostrando pra vocês. Então galera, muito obrigado aí, tamo junto, valeu. E aí